A reportagem agora é exclusiva, criadores de gado aqui do Paraná foram vítimas de um golpe milionário. Eles teriam sido passados para trás por uma empresa de leilões. Como é que funcionava o esquema? A empresa fazia os leilões, recebia dos compradores a maioria dos pagamentos no cheque, só que não passava o valor para os pecuaristas. O prejuízo, gente, passa da casa dos 2 milhões de reais. Vamos ver? São quase 100 mil reais pagos em dois cheques. Mas na hora em que o seu José foi depositar no banco, descobriu que eram sem fundo. Até para quem trabalha 30 anos com gado, foi uma surpresa. Esse cheque não é do cara que comprou. Mas ela falou, não, fica como garantia, até eu pegar um novo cheque do fulano, né, do cara que comprou gado, daí eu tive repasso. Foi naquela semana que sumiu. A mulher que ele cita é a mesma que fala nesse leilão com o pai. Pai, as seis fêmeas, lote 18. Seis do vídeo do lote 18. Pode falar também. 2.050. 2.050. Vai lá para o nosso parceiro, Vanil, em Siqueira Campos. 30 dias? 30 dias. Os dois são proprietários dessa empresa de leilões em Baiti, a 160 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. Eles vêm sendo acusados de aplicar golpes por cerca de 30 pecuaristas da região. Em vários leilões, realizados neste ano, os criadores não receberam o dinheiro das vendas. A gente levava, vendia, pagava uma comissão em cima dessa venda. E os que compravam, repassavam o pagamento para eles passarem para a gente. E só que esse pagamento não chegava nas nossas mães. O grupo estima que o prejuízo já passa dos 2 milhões de reais. Só o Vomar perdeu 350 mil. Muitos têm compromisso no banco para pagar e vendiam esses gados para isso. E hoje não tem o gado, não tem o dinheiro e o banco vai acabar tomando essas propriedades. O Rogério conseguiu vender 14 cabeças de gado por intermédio da empresa. O prazo para pagamento era de 45 dias. Mas o cheque que deram para ele não valia de nada. Esse gado eu vendi para pagar financiamento de gado. Que é no banco. E agora, como que eu vou fazer com o banco? A leiloeira ainda teria trocado com agiotas os cheques que seriam para quitar as dívidas com os pecuaristas. Quando a leiloeira segurou esse cheque e não passou para os vendedores de gado, elas trocaram esse cheque pagando uma porcentagem de lucro para o agiota. Então, o agiota comprou o cheque da leiloeira e repassou o dinheiro em espécie, em efetivo para a leiloeira. Dinheiro, qual eu insisto, que não foi repassado aos vendedores de gado. A Leilo Norte atua no ramo há quase 30 anos e é uma empresa familiar. Segundo os pecuaristas, em uma reunião no mês passado, o proprietário disse que a culpa por todos os problemas seria da filha dele, que não soube administrar os negócios. Reconheceu o erro administrativo de sua filha e firmou o compromisso com esses pecuaristas em disponibilizar uma propriedade dele avaliada em quase 2 milhões de reais para saudar essa dívida com os pecuaristas. Porém, depois a gente foi surpreendido com o seu representante jurídico, com o seu advogado, que entrou em contato dizendo que estariam formalizando uma outra forma de negociação. Nesse documento encaminhado aos criadores de gado, a leiloeira pediu paciência e alegou que os responsáveis pelas fraudes teriam sido afastados. Algumas vítimas entraram com a ação na justiça e também levaram o caso para a polícia civil, que abriu um inquérito. Nós procuramos os representantes da Leilo Norte, mas a sede da empresa estava fechada. Também tentamos contato com pai e filha por telefone, porém não atenderam as ligações. Este telefone encontra-se bloqueado para esse tipo de chamada. Os nossos clientes não têm interesse em uma demanda jurídica. Na verdade, o interesse deles é resolver essa situação, porque na maioria deles são pequenos pecuaristas que compraram gado para revender e não receberam porque a empresa destinou de forma incorreta, de má fé o cheque para outros fins. Eu acho que ninguém tem que ficar no prejuízo. São todos trabalhadores, todos honestos, agricultores da região. Então, eu acho que tem que ser tomada uma decisão meio enérgica, porque isso não pode passar ileso. Podem ser muitos pequenos pecuaristas que fazem a engorda do gado justamente para vender. O crime que está sendo apurado aqui é a apropriação indepta ou esterionato. Tem penas que variam de 1 a 5 anos de prisão. Ou seja, não vai dar cadeia. O que eles querem de verdade é receber isso. Eu acho que o grande alerta nessa história é conhecer uma empresa idônea, ok, mas cheque, gente. Cheque é um papel. Se o dinheiro não está na conta, hoje em dia quem que usa cheque? Eu acho que o cheque nem tinha que existir mais, de verdade. É um papelzinho, gente. Você pode colocar lá 100 mil reais, mas não vai ter fundo. E a pessoa acha que recebeu 100 mil, não tem nada ali. Tem nada. Então faz transferência bancária. Fez transferência, conferindo o extrato, está lá os 49 mil e os outros 49,600. Beleza, estou com o dinheiro na conta. Agora um papel desse não vale nada. Não vale nada. Enganou pessoas ali que agora estão com dívidas no banco e não conseguem pagar pela má atitude de alguém. E o que a empresa pede para eles é paciência. É fácil falar em paciência quando tem 2 milhões de reais para serem recebidos. Não é fácil não.